Estamos aqui na Queda Livre para saltar de paraquedas Temos aqui o Maiko Ele vai fazer um salto duplo Vai saltar aqui do pagão Você já deve ir lá, treinar o salto? Vamos lá Vem lá pra cá, barriga para baixo Dobra as pernas e levanta a mão aqui na frente Calcanhar nas costas, ponta do pé apontando para cima E a mão aqui Essa é a posição que ele vai cair em Queda Livre Vai dar uns 40 segundos, mais ou menos a 200 por hora Vamos nessa? Vamos lá Tem mais alguém para saltar com você? Não E aí galera, acompanhando aí ou não? Tem, tem o meu sobrinho e o meu irmão Ah, ou quem é? Viu? Meu irmão Vinícius e meu sobrinho Vitoroso Vem lá Vamos lá pegar o paraquedas lá pra cima Vamos lá 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 Quem é? Não Vamos lá Eu estou escolhido, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Eu estou livre agora, para sempre Você me pegou, me tornou para vir Você colocou meus dedos na solidão Eu estou livre agora, para sempre E nada me pegou, me pegou Oh, nada me pegou Nada me pegou Minha chains fell off, meu coração foi free Eu estou livre para você Eu estou livre para você Free now, forever Now, boldly, I approach your throne To claim this crown Through Christ my own Free now, forever And I'm gonna hold me down And I'm gonna hold me down And I'm gonna hold me down Cause my chains fell off, my heart was free I'm alive to live for you I'm alive to live for you And amazing love, how can it be Estou livre? Do you want to hold me down? Vamos fazer uma virada para lá? Vamos! Apeite o apetite Ae! Ae! Apeite o apetite! Apeite a peitamento! Apeite! Apeite! Obrigado.